Música Mas o Ricardo Melo me passou muita segurança, muita segurança mesmo. É uma pessoa assim, dotada de um conhecimento muito grande, vasto em diversos segmentos, em diversos assuntos, em diversas áreas, porque o curso não apenas aborda questões financeiras. Embora se chame coaching financeiro, ele aborda questões comportamentais, psicológicas, psiquiátricas até, de estilo de vida. Para mim foi fantástico. O Ricardo é uma pessoa que me surpreendeu em todos os sentidos e eu acho que excedeu as minhas mais otimistas expectativas, tanto como pessoa, como coach, mas também como ministrante do curso. Não sei nem como te falar qual a formação que ele tem, porque ele fala muito bem em todas as áreas. Então o cara é sensacional, ele sabe te passar, ele te fortalece ali, tem uma visão muito grande do investimento, da parte humana que é fantástico. Eu gostei bastante do curso, o curso me surpreendeu positivamente. Ele me ajudou a estruturar a minha independência financeira, me ajudou, me deu recursos para que eu possa agora investir e buscar a minha renda passiva, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. alguns caminhos que ele mostrou para a gente de como investir melhor o dinheiro e também, principalmente, fazer isso tendo qualidade de vida, mostrando coisas que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Acabei ficando surpreso com o conteúdo, eu esperava uma coisa um pouco diferente, mas depois as coisas foram se encaixando, a gente entendeu todos os processos, a parte introdutória de autoconhecimento, que nos dá uma base diferente para aquilo que a gente está buscando mesmo. Mas, assim, foi muito bom. O impacto para mim foi muito positivo. Eu não esperava que fosse tanto. Eu participei do curso, foi feito em dois módulos, muito interessante. Se eu tivesse acabado no primeiro módulo, eu já me daria dado por satisfeito, porque o resultado foi muito interessante. Foi muito diferente. Mudou o jeito de eu repensei a minha economia toda. Dinamizou uma série de processos, coisas que eu não enxergava que tinham negócios potenciais que estavam embaixo do meu nariz. Ele usou no curso uma expressão muito interessante, que é, você está morrendo de sede sentado em cima de um poço. Eu tinha um monte de possibilidades que eu não sabia que se fossem capazes de ser colocadas em prática, e ele me abria os olhos. Então, eu vejo assim, se você já tem uma empresa, já tem um negócio, venha fazer, porque vale muito a pena. Não é simplesmente você ficar trabalhando, feito um maluco, você evidentemente que aprende a desfrutar um pouco melhor disso, ter uma qualidade de vida acima de tudo, e acima de tudo, com planejamento e com pequenos ajustes, a sua qualidade de vida fica maravilhosa. Então, é muito positivo, venha, é um incentivo para que você, por mais bem sucedido que você ache que você é, eu sempre recomendo, venha fazer, porque vai te dar uma mudança significativa na sua vida, na sua qualidade de vida. Música